Oi, Leticia, você vem sempre aqui? Não? Ah, eu quero te dizer que tem vídeo todo dia, é muito top. Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Augusta e seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje é o seguinte, eu acordei bem cedinho aqui para gravar o super vídeozão para vocês. Nossa, cara, para quem não sabe, quando eu acordo, eu tenho um delay, né? Eu literalmente travo, cara, fico travadão mesmo, aí tem que esperar um tempinho. Eu estava ali esperando um tempinho, cerca de uma hora e meia mais ou menos, eu acordei umas 6 horas, agora já são umas 8, por aí. E, cara, hoje vai ser o seguinte, hoje eu tive uma grande ideia de soltar todos os meus animais aqui dentro do meu quarto, cara. Para quem não sabe, eu tenho esse quartal aqui, ó, olha aqui o tamanho, gigante, ó. Eu tive que esvaziar ele inteiro, galera, porque ele estava cheio de coisa. Aí para não acontecer nenhum problema dos bichos se bater em algum lugar, ou então, machucar com alguma coisa, eu tirei tudo, cara. Deixei ele todo, só com as camas aqui e esse negócio aqui em cima. Só isso, mais nada, cara. E o seuzinho aqui não tem como tirar. Mas, para quem não conhece, eu tenho os animais de estimação, né? São um casal de brinquês australianos, um casal de calopsidas também, tem até um filhotinho, cara. Vou mostrar para vocês em, peraí, aqui, ó. Aqui é a galadeira onde ficava, e aqui é a outra, por aqui assim, ó. Não tem nada, né? Vocês estão vendo, né? Eles aparecem em 3, 2, 1. Aqui, ó, aqui os dois. E aqui está os outros, ó, as calopsidas aqui, ó. Gente, sempre que eu costumo gravar assim em algum vídeo, eu sempre tiro eles no meu quarto. Por quê? Porque eles fazem muito barulho, cara. Parece que ao falar, eles começam a cantar. Aí, ó, já está cantando o filho da mãe. E, cara, hoje eu estou com muito medo, cara, porque eu vou soltar todos eles. Eu vou soltar esse daqui, vou soltar os de cá também, tudo no meu quarto, né? Tudo no meu quarto. E vamos ver o que é que vai dar. Vou pegar a galá deles e me trazer para cá. Aqui, ó. Vem cá, vocês. Vem cá, filho da mãe. Aí, peguei aqui. Vou botar aqui no chão, né? Prontinho. Agora eu vou pegar os outros. Vem cá, vocês também. Aqui são dois, ó. Aqui é pai, mãe e filhote. Aqui, ó. Calma, amiguinho. Calma, amiguinho. Calma, calma, calma. Nossa, cara, já estou até imaginando como é que foi esse negócio. Já estou até imaginando, velho. Nossa. Talvez eu me arrependa de fazer esse vídeo depois. Mas vamos ver o que é que vai dar. Aqui, você vem para cá. Fica aqui, filho da mãe. Aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. O quarto está inteiro vazio. Olha, deixa eu ir para cá. Aqui, ó. Está inteiro vazio. Não tem nada aqui no quarto. Só os móveis mesmo. Aqui não tem como tirar. E vamos ver o que é que vai dar, cara. Soltar eles aqui tudo. Eu espero realmente que nenhum deles se machuque, né? Porque eles soltando eles, como eles estão acostumados a ficar só na gaiola, talvez eles se batem em algum lugar. Mas não sei o que é que vai dar. Vai dar até mais um para pegar também depois. Porque, meu amigo, olha os bichos que voam, hein, cara. Ai, faltou coisa para apresentar. Você está escutando um barulho aí? Vou apresentar ele aqui agora. Esses carinhas aqui, ó. Eles estão com um filhote, ó. Olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. E já saiu, já saiu. Ué, ué. Vou, vou. Eita, pega. Calma, minha filha. Calma, calma. Vixe. Cadê? Ali, ó. Nossa, cara. Parou aqui na cama. Olha que danadinha. Vou me dar bem no dedo. Ah, velho. Eu sabia que ia ser assim, cara. Olha isso. Olha isso. Calma, calma. Calma, calma. Cadê? Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Calminha, 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 calminha. Calma, calma. Não precisa correr. Calma, calma. Ah, velho. Eu desisto, cara. Nossa, se bateu ali, coitadinha. Calma, minha filha. Calma, calma. Aqui, ó. Ela está bem aqui, ó. Tadinha. Ela está com medo. Então para de parar. Para um pouco, minha filhinha. Aqui, ó. Ela está bem aqui, ó. Vem cá, vem. Calma, calma, calma. Vamos tentar amassar, né? Amassar, que eles são meio bravos. Olha isso. Se a gente está assim, imagina as colopitidas. São bem maiores, velho. Vem cá, vem. Calma, calma. Calminha, calminha. Ah, cara. Eu vou ter que pegar ela. Vai ter jeito. Vem cá, vou te pegar. Vem cá. Eita, coitado. Vem cá, vem cá, vem. Vem cá. Calma, calma. Calma. Vem. Vem cá. Aí, peguei. Peguei. Aí, aí. Não morde, não morde. Não me morde. Vem cá, vem. Calma, calma. Calminha. Calma, calma. Caraca, é bravo. Vou de novo. Vamos deixar ela quieta um pouquinho, né? E vamos soltar os outros. Deixa eu colocar ela aqui em cima. Né? Nossa. Ela está se debatendo muito, cara. Ela está bem aqui, ó. Aqui, ó. Onde ela está? Aqui, ela está bem aqui, ó. Vou deixar ela aqui um pouquinho quietinha. E vamos soltar os outros. Se não, meu amigo, não vai ter como. Vamos soltar os outros aqui. Deixa eu mostrar o friotinho para vocês, porque eu nem mostrei ainda, né? Aqui, ó. O friotinho deles é esse aqui, ó. Ó aqui. Amarelinho que nem a mãe, ó. Aí. Ele é bravão, cara. É muito bravo ele. Ó aqui, ó. Ó. Passar a mão nele, ó. Presta atenção. Olha que bravo, olha que bravo. Olha, olha que bravo. Ele é muito bravo, cara. Olha isso. Olha isso. Estou só passando a mão, ó. É muito bravo, cara. Olha isso. Ó. Olha o tamanho da criança e ela já é tão brava desse jeito. Olha isso. Nossa. Não dá, cara. Eu não sei se vocês estão vendo muito bem aí, mas ele é muito bravo. Você pega ele na mão e já dá um bote. Aqui, ó. Vou só tentar pegar ele aqui na mão. Ai, ai. Calma, carinha. Calma, carinha. Aqui, peguei. Olha o danado. Olha aqui. Olha o danadinho aqui, ó. Nossa, cara, é muito bravo ele, galera. É muito bravo. Olha, ó. Passando a mão aqui atrás, ó. Olha isso. Olha isso. Ele deve estar com medo, coitado. Deixa eu botar ele aqui na casinha dele, né? Então, você fica aqui. Você não vai soltar, não. Você vai ficar bem aqui mesmo. Fica aí. Danadinho. Agora eu vou soltar o outro aqui, que é o macho, né? É o paisão dele. Aqui, ó. Tá aberto aqui. Eu vou pegar e sair. Vai, voa, cara. Voa, voa, voa. Aê, voa. Vamos ver esse aqui agora. Tá feio. Esse aqui é... Esse aqui sabe voar, hein? Olha isso. Fica lá embaixo, cara. Olha aqui, ó. Calma, calma, calma. Eu falei, galera. Eu falei. É muito difícil pegar esses bichinhos, velho. É muito difícil. Olha lá. Ele tá no mesmo lugar que a mãe dele lá, ó. Que a mãe não, né? Que a esposa dele lá, ó. Deixa os dois aí quietinho. E vamos agora pra parte mais difícil. Já soltamos aqui os pediquitos, né? Agora, cara. As calopsitas vai fazer um barulhão. Porque... Olha os bichinhos barulhinhos, hein? Olha aqui, ó. Lembrando que os animais, eles... Eles... São animais normais. É só que, tipo assim... Eu não costumo muito ficar soltando eles, né? Eles são animais que são costumados a ficar em gaiola. E eu tô com uma massa de cuidado aqui pra eles não se machucarem, beleza? Vamos tentar soltar eles aqui. Porque esse aqui vai ser difícil. Esse aqui vai ser muito difícil. Olha o tamanho desse bichinho, velho. Olha o tamanho desse aqui. Nossa, você tá doido. Eu vou abrir a portinha aqui, né? Olha o outro, mano. Tá pegado. Nossa. Vou outro parar lá embaixo, sei lá. Cuidado, cara. Cadê a outra? Tá aqui? Aqui. Ela tá aqui quietinha, ó. Vamos deixar ela aqui quietinha. O outro tá levando sem parar. Vamos soltar aqui as calopsitas e vamos ver o que a gente vai dar. Deixa eu abrir aqui a portinha da gaiola, né? Aí já deixou ela aqui, joelho. Vou abrir a portinha. E vamos ver se ele sai. Tá bem difícil pra segurar aqui porque eu tô só com a mão, cara. Pra usar ou eu tô segurando a câmera aqui, ó. Vou ficar segurando aqui com o pé e vamos ver se ele sai. Vai, cara. Sai, sai. Voa. Voa, filho da mãe. Pera aí. Deixa eu posicionar vocês aqui pra... Dá pra ver o momento certinho dele saindo. Aqui, ó. Tá aberto bem aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Aqui tá aberto. Pronto. Vai. Tentar colocar ele pra fora. Vai, meu filho. Desce, cara. Desce, 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 desce. Desce, filha da mãe. Cara, vai dar um trabalho pra pegar esses bichinhos, cara. Vai dar muito trabalho, velho. Na moral, já tô vendo. Espero que eles não te machuquem. Vai, voa, voa. Voa, filha da mãe. Ele tá com medo, cara. Ele tá desconfiando. Ele tá desconfiado. Ele não quer sair, gente. Olha. Ele tá muito desconfiado, cara. Tá muito desconfiado. Ele não quer sair. Ele viu que tá aberto, mas ele não quer sair. Ó, tá tentando me atacar. Caraca. Ele tá muito desconfiado, cara. Nossa. Vai, desce, desce. Voa. Acho que é por causa do celular. Vou colocar o celular mais pra trás, pra ver se ele sai. Vai, meu filho. Sai. Sai, 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 sai. Não, me faça te pregar. Eu vou ter que te pregar pra você sair daí, é? Vaza. Ah, cara. Ele não quer sair, velho. Sai da gaiola. Sai, sai, sai. Ela vai gritar. Presta atenção. Vem cá, vem cá, vem. Ah, velho. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a gaiola aqui aberta por um tempo, né? E vamos ver se ele vai sair. Vamos ver, né? Não sei. A gente tá meio desconfiado de mim em casa do celular. Gente. Acabou de sair o antiriano. Só pra mim, cara. Olha que, olha. Saiu. Acabou de sair. Olha agora aqui, ó. Ele tá muito desconfiado, cara. Olha isso. Não quer nem voar. Ah, cara. Que figurinha. Que figurinha. Tá dando trabalho pra tirar aqui da gaiola. Faltar só o outro agora aqui, ó. Pra sair. Vamos tirar ele aqui e eu volto com vocês. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Acabou de sair, ó. Acabou de sair. Aqui, ó. Olha que danadinha. Andando, ó. Olha, olha. Olha. Na moral, cara. Eita, pega. O que que é isso? Nossa. Ixi Maria. Os bichos... Esse bicho é doido, galera. Olha isso aqui. Esse bicho é doido, cara. Deu um pinote. Aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Tenta passar a mão nela pra você. Deixa. Não deixa, não. Ó. Fugindo, ó. Vem cá, meu amor. Vem cá. Vem cá, baby. Vem cá. Vem cá. Ah, cara. Nossa, na moral. Eita, pega. Toma cuidado, minha filha. Nossa. Ela bateu a cabeça aqui. Ah, cara. Vou guardar, na moral. Vou prender ele. Vou ter que prender, galera. Eles estão se batendo muito. Nossa. Eles estão se batendo muito com as coisas, galera. Vou ter que prender. E pode ficar deixando muito tempo solto. E cadê o outro, macho? Sumiu? Ué. Cadê ele? Poxa. Tá faltando... Ah, o danadinho aqui, ó. Ah, danadinho. Foge de mim, não, filho. Tenta passar a mão nele pra você deixar. Só a mão. Ah, e esse aqui deixa. Tá com medo, coitado. Vem cá, vem. Sobe no meu dedo. No dedo. Sobe no dedo. Sobe no dedo. Sobe. Aí. Ele não quer vir no dedo, não. Vem. Ih. Já caiu fora daqui. Eita, cara. Na moral. Vou ter que prender esse, galera. Vou ter que prender. Falta só pra soltar agora, né? Que é o filhotinho. Vamos soltar ele aqui e depois vamos prender tudo antes que aconteça algum acidente. Porque eu tô quase me arrependendo aqui. Você tá doido? Aqui, ó. Falta só você agora, o danadinho. Vem cá. Esse aqui parece que é mais fácil pra soltar. Vou tentar, né? Desce daí. Aqui, ó. Tá aberto. Cadê? Ele tá aberto aqui? Deixa eu ver. Tá, aqui, ó. Bem aqui tá aberto. Vamos ver se ele sai. Desce daí, cara. Desce daí. Ah, eu vou ter que pegar ele. Não vai ter jeito. Ele não vai querer sair. Vem cá, filho da mãe. Vem cá. Calma. Calminha. Calminha. Vem, vem. Essa rapidinha é só pra você sair. Aí, voou. Vai. Caraca, tá voando aqui, galera. Olha aqui, ó. Passou pra trás. Deixa eu ver. Passou. Nossa, que danado. Tá pega. Tá parecendo zoológico isso aqui, cara. Esse aqui, pelo menos, ele voa, mas moderado. Ele não tá se batendo nas coisas que nem os outros. Ele nem sabe voar direito. Coitado. Vem cá. Ô, filho da mãe. Deixa eu passar a mão em você. Só abrir um dedo. Aqui, ó. Esse aqui deixa eu passar a mão, ó. Puxa, os outros não deixavam. Ele é bem manso, galera. Desde pequenininho. Filhote, eu dava papinha pra ele, né? Que os pais não queriam alimentar. Eita, pera. Vocês viram isso? Passou na minha cabeça, cara. Ó, fica uma opção aqui, ó. Tentar passar a mão nela. Deixa eu deixar. Não deixa, não. É, gente. Agora eu vou guardar os animais, né? Antes que aconteça alguma tragédia aqui, cara. Antes que eu mudei, eles batem com a cabeça feia e acabam morrendo, né? Porque tá atento aqui. Ó a mãe com o filhote aqui, ó. Aqui, ó. Olha como ela tá aqui com o filhotinho, ó. Aí, ó. Ele tá se esquentando. Ai, cara. Top demais. Ainda bem que ela correceu no acidente, né? Agora eu vou guardar eles antes que aconteça. Aqui, gente, ó. Naquela aula eu não tinha mostrado muito bem. Aqui, ó. Ela tá com o filhotinho aqui se esquentando aqui, ó. Olha. Gente. Olha isso aqui, cara. Pai e filha aqui, ó. Olha isso. Pai e filha. Vou guardar eles aqui rapidão. Olha. Aí, ó. As duas calopetites aí soltinhas, ó. Aqui, ó. Chega perto dela, ó. Ela vai correr, ó. Olha. Ai, cara. Já prendi todos aqui, já, ó. Lá também, ó. Olha lá. Estão todos presos. Gente, só pra lembrar que o intuito desse vídeo não é machucar os animais, não. De forma alguma. O intuito desse vídeo é mais trazer um conteúdo legal pra vocês. E também pra os animais se exercitar. Eles ficam o tempo todo presos na gaiola, né? De vez em quando é bom dar uma exercitada. Mas lembrando que os animais, eles não se machucaram. Eles estão bem ali, ó. Vocês podem ver aí, ó. Tudo bem com eles. A mãe entrou aqui na gaiola, tá só o macho aqui fora. E é com as calofcitas, ó. Olha elas aqui, ó. Aqui, ó. Tudo certinho. Eu acho também, aí, ó. Estão quietinhos aqui na delas. É bom pros animais se exercitarem. Mas não é bom fazer sempre também. Porque eles podem se machucar. Aconteceu alguma coisa. Muitas vezes ali, eles foram voar, se bateram na parede, na janela, na porta. E é complicado, cara. Mas, graças a Deus, isso não aconteceu mais grave em um acidente. Ufa. E é isso, gente. Faz tempo que eu não trago um vídeo de vlogzinha aqui no canal, né. Esse vlog aqui foi um vlog meio rápido, né. Só pra soltar os animais mesmo. O intuito do vídeo foi esse. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vou assistir esse vídeo por aqui. Se você gostou, já deixa o like. Valeu. Tamo junto. E fui. Tchau, 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 tchau.